Estamos de volta e olha só gente, pra cozinhar hoje em dia com essa correria tem que ter praticidade, né? Então a gente vai falar agora de cozinha, quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora é muito melhor. E pra deixar esse molho de tomate muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto, um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai apurar a receita e ressaltar todos os sabores. Deixe sua vida mais prática e mais gostosa com os segredinhos que só o vinagre minhoto traz pra você. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Tá? Seus passos de volta a minha pão, pra dizer que me amava quando estava longe. E deixar que amanhã junto nos encontre. Seus passos de volta a minha pão, pra dizer que me amava quando estava longe. E que passe a servir o que era, os seus sonhos. E que se acabe o segredo. Seus passos de volta a minha pão, pra dizer que me amava quando estava longe. Seus passos de volta a minha pão, pra dizer que me amava quando estava longe. E assim quando eu te abraço, eu me apego em teus braços por um minuto. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. É animais, é tão voraz, essa paixão. É bem dava quando, sei lá, faz compulsão. Me devora, depois sumi. A alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo, não basta no fim. Sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. E tento esquecê-la dentro do coração. Ah, fica surdo. Fica mudo. Fica cego. Fica cego. Fica cego. Fica cego. Fica cego. E vai encontrar. Fica cego. E vai encontrar. Alguém que você ama e que te faça alguém ver. Fica cego. 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 Zero. Nove. 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 92981919550. Não é nenhum desses que estão aqui. Esses que estão aqui a gente não conta, não? Não, conta. Eu já falei o meu particular. Ai, tu deu. O teu particular não precisava. Mas tá bom. Meninas, anotem, gravem. Podem começar do Manda Nudes 9, com o Menino, o Rapaz e a Família. Obrigada, viu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui no nosso programa da comunidade. Muito obrigada. Tem mais uma música. A gente vai para o intervalo, mas vai ter mais uma música ainda. Qual é a música que vocês vão tocar? Vou fazer decreto liberado aí para a galera. Decreto liberado? É, né? É isso? Então tá ótimo. Não é porque é o nosso amigo... É saca? O pessoal tá querendo ressaca aqui atrás. Nossa amiga, a galera é apaixonada, né? Então pronto. Então, vamos fazer esse negócio. Toca o que vocês quiserem, vai. Vocês é que mandam. A gente vai para o intervalo, volta já já. Puxa, maestro. Girujimã! Nossa! Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada É que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ser o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra chegar Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atentar nenhuma vez Tira de mar! Tira de mar! Vai ser difícil ser o meu perdão Não me atentar nenhuma vez Tchau!